Olá, está começando a partir de agora o Câmara Entrevista, edição especial eleitos para a legislatura 2025-2028. Desejar agradeço a participação de você aqui pelo canal 18.2 da TV Aberta e também pelo YouTube, no TV Câmara Santa Maria, lembrando que estamos aqui nessa rodada de entrevistas apresentando os 21 eleitos no pleito de 6 de outubro de 2024 e que estarão aqui na Casa Legislativa a partir de 1º de janeiro de 2025. E neste programa estamos recebendo aqui o vereador Divago Ribeiro do PSDB, jovem vereador que emplacou o segundo mandato consecutivo, estreou ainda no pleito de 2020, tendo o seu mandato no período de 2021 a 2024, sendo inclusive presidente da Casa Legislativa no ano de 2023 e agora garante mais um mandato com uma votação expressiva, 2.507 votos. Certamente que isso também, vereador, reflete o trabalho que um nome jovem junto à política santamariense traz. Seja bem-vindo, obrigado. Obrigado. Realmente tivemos o trabalho aprovado, né? Esses 2.507 votos era necessário justamente para que nós pudéssemos mensurar, né? Junto à comunidade, o nosso desempenho enquanto legislador, enquanto alguém que representa aqui pautas muito bem específicas, né? As pessoas me conhecem muito pelo esporte, aqui a gente pôde ir também além do esporte, trazendo pautas que foram demandadas ao longo do mandato e também pautas que estavam muito específicas também desde o nosso início da campanha, né? Para essa legislatura. Vereador, o senhor falou um mandato além do esporte, mas ao mesmo tempo o senhor tem um leque bem restrito no sentido de ter uma pauta específica sobre, digamos, o guarda-chuva do esporte, então desenvolvimento social, educação, esse olhar muito atento também aos jovens e aqueles que estão se iniciando no esporte, como é o caso do senhor e do seu irmão, que é secretário de esporte do município, até porque vocês não são esportistas comuns, são medalhistas olímpicos e são, sem dúvida alguma, o maior case de sucesso do município. É, eu digo sempre que o esporte é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento humano. Enquanto ferramenta essencial, o esporte interage com outras disciplinas. E quando a gente traz o esporte junto à educação, nós temos um complemento da formação dos jovens. Quando nós trouxemos o esporte para o desenvolvimento social, nós temos o esporte inclusivo, o esporte que traz as pessoas em um grau de igualdade para que possam se desenvolver. Assim como o esporte para o desenvolvimento econômico, grandes eventos nós conseguimos proporcionar e assim fazer um giro do nosso capital em relação a esses eventos que aqui nós podemos realizar. E também o esporte como uma filosofia de vida, atrelado também à manutenção da saúde. Além do esporte como conquista de medalhas, também o esporte como motivador para as pessoas tomarem os cuidados necessários para a sua saúde. Vereador, agora para este mandato de 2025 a 2028, falo especificamente do esporte, porque o senhor e o seu irmão, quando se iniciaram ainda, muito jovens na canoagem, era um contexto um tanto adverso, tanto é que o senhor e o seu irmão ficaram uma década e meia fora do município, porque aqui ainda não se tinha as condições necessárias para que vocês pudessem ter, e certamente que essa saída de Santa Maria, ela foi determinante para o êxito de vocês, do contrário, não se pode dizer que não teria acontecido, mas certamente foi um fator decisivo. É, eu de certa forma até lamento naquela época ter tido que sair de Santa Maria, ficar distante da família e da terra que eu tento amo. Mas com o nosso retorno decidimos, então, firmar um trabalho para que crianças, adolescentes, jovens, pudessem então sonhar com o futuro no esporte e assim realizar em Santa Maria. Hoje nós temos, por meio do nosso trabalho aqui no Poder Legislativo, uma lei de incentivo que abrange mais de 45 projetos em Santa Maria, com mais de 2 milhões que são empregados, a nossa lei do Proesp. Além disso, também as academias hoje que estão atendendo o público idoso para que haja a sua uma atenção de saúde. Da mesma forma, também, a integração das escolas com os jogos escolares, esse que é tido como o maior evento de esporte educacional aqui do Rio Grande do Sul. Então, isso é o motivo que nos traz a ter motivação para seguir em frente, principalmente para acreditar nessas pautas que nós estamos defendendo aqui no Poder Legislativo. Vereador, o senhor acredita, não sei se daqui a pouco uma leitura equivocada, mas dá para dizer que o senhor e o seu irmão, há um espelhamento do mandato do senhor e também da atuação dele frente à Secretaria de Esportes? Com certeza. É a primeira vez em Santa Maria que nós temos um alinhamento entre o Legislativo e o Executivo, obviamente, respeitando a independência dos poderes, mas o alinhamento propositivo no sentido de saber que o esporte, como ferramenta essencial para o desenvolvimento humano, tem que fazer parte de uma política pública que interage com as comunidades, que interage com a região central e que interage com o contexto cultural da cidade. Eu acredito que na história essa seja a primeira vez que nós temos um elemento tão bom entre o Legislativo e o Executivo para a promoção dessa política pública. E o meu irmão que desempenha a função de Secretário de Esportes também tem esse entendimento. E aqui, enquanto legisladores, principalmente, os vereadores que têm essa pauta muito próxima do esporte podem ajudar, estão ajudando também na construção dessa política pública com a destinação de emendas impositivas para os programas que são desenvolvidos pela Secretaria de Esportes. Essa questão que o senhor apontou, a harmonia entre os poderes, obviamente, cada um dentro do seu espectro de atuação. E aí eu lhe pergunto, o senhor nessa primeira legislatura que está afindando, no ano de 2023, ano passado, portanto, o senhor presidiu a Casa Legislativa. Estando na primeira legislatura, a primeira vez também à frente do comando da Câmara de Vereadores de Santa Maria, o saldo, qual é a avaliação, a leitura que o senhor faz dessa experiência? Para mim, foi gratificante estar à frente da quinta maior Câmara Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Uma das mais importantes, posso dizer, porque nós estamos na região central, que é, digamos assim, protagonista de diversas pautas e temas no interior do Estado. E com isso, tendo passado por essa experiência, ainda que num primeiro mandato, muito jovem, eu tenho como uma experiência que foi muito valiosa, principalmente para estarmos hoje retornando à Casa como vereador reeleito. Sabemos dos desafios que é administrar, desafio que é ter esse zelo pelo recurso público e, principalmente, pelo bom emprego desse recurso. Aqui na Câmara, a gente pôde fazer um trabalho técnico, administrativo e nós conseguimos visualizar diversas melhorias que nós proporcionamos à Câmara, aos servidores, ao serviço que é prestado aqui para a comunidade, com base nesse pensar de uma política também técnica, pautada pela administração, pela gestão, que possa ser cada vez melhor, tanto na Câmara quanto também no Poder Executivo. Vereador, uma situação que o senhor pontuou, listou aqui anteriormente as questões que envolvem a própria Secretaria do Esporte, seu mandato, uma questão que me parece cada vez com mais ênfase, são os eventos esportivos no município. Um deles está sendo a questão da própria maratona, que ela ganhou em dois anos um contorno e ela ganhou força e robustez. O senhor acredita que eventos deste tipo, que obviamente demandam tanto esforço de pessoal quanto financeiro, aporte financeiro da Prefeitura para que eles tenham o êxito planejado, pretendido, eles devem ser feitos com mais frequência a partir do próximo ano, com a avaliação e o que o senhor também acredita que pode se buscar além desses que já estão consolidados? É importante pautar que o entretenimento é um dos gatilhos mais importantes dentro do desenvolvimento econômico de vários países, atrilado obviamente ao turismo. E quando nós temos isso em Santa Maria, pautado por grandes eventos, em especial a nossa maratona, que de forma histórica bate recorde a cada edição, é justamente colocar Santa Maria nesse mapa, esse mapa mundial de grandes eventos e sendo protagonista não somente no desenvolvimento do esporte, mas também pensando no desenvolvimento econômico. O esporte não é gasto, o esporte é investimento, é por isso que nós temos essa política pública hoje sendo desenvolvida por toda a cidade, desde o nível social até mesmo a integração de jovens, crianças, estudantes das escolas de Santa Maria e também pensando em grandes eventos, como foi o caso da maratona. Santa Maria recupera esse protagonismo em ser, no coração do Rio Grande, a cidade que se identifica também com o esporte, também com a cultura, nós temos certeza que atrelando essas duas pastas, nós seguiremos ainda mais trazendo esse contexto aqui para a cidade. Não somente no esporte, a cultura também tem a sua contribuição, estamos aqui celebrando vários eventos, principalmente da tradição gaúcha, os eventos tradicionalistas, assim como o Festo de Mirinho, assim como o Juvenarte, o Festo de Chiru, são grandes eventos que trazem para Santa Maria também esse protagonismo do entretenimento e da cultura tradicional aqui do Estado do Rio do Sul. Uma questão que o senhor também pontuou e pautou o seu mandato, este primeiro mandato que está se encerrando, foi a questão da Lei do X, até inclusive tem uma em âmbito estadual, mas aqui em Santa Maria foi também por esta lei que se desencadeou um festival, que já chega, se não estou enganado, a segunda edição, e se mostra exitoso, e é o que o senhor falou, movimenta a questão da economia, gastronomia, elas acabam se encontrando e é uma situação que também, ela dá uma visibilidade, o senhor utilizou até uma provocação muito boa, as redes sociais para dizer que Santa Maria, que é a capital do X, e com isso também se deu uma ajuda, digamos, àqueles que fazem dessa iguaria santamarense, uma especialidade nossa. Com certeza, a gastronomia está muito atrelada também a essa questão que envolve o turismo. Quando nós falamos em desenvolvimento econômico, atrelado ao turismo, nós temos que primeiro identificar quais são as nossas potencialidades, as nossas identidades. E o X de Santa Maria é conhecido por todo mundo. Quem vem em Santa Maria, obviamente, ou experimentou, ou ainda vai experimentar o melhor X do Brasil, quem sabe também o melhor X do mundo. Então, eu sempre digo isso, nós temos que defender e ter um certo bairrismo também, em defesa de pautas como essa, porque essa questão gastronômica faz com que haja um grande movimento de massas. Eu sei que Santa Maria, por ser uma cidade com uma característica de cidade universitária, segundo o maior contingente militar do país, ou seja, nós temos um grande trânsito aqui. E essa cultura poderia ser disseminada pelo Brasil inteiro, por conta do público que aqui frequenta, e levando o X como algo cultural, gastronômico aqui de Santa Maria, é algo que nós temos que nos apropriar cada vez mais e fomentar. O evento, como o Festival do X, com certeza vem para habilentar ainda mais essa cultura, que é de Santa Maria, que é das ruas de Santa Maria, e do empreendedor, que hoje movimenta mais de 5 milhões na cadeia econômica aqui do Multicídio de Santa Maria. Ou seja, há uma relação direta com o desenvolvimento econômico, a questão da gastronomia atalada também ao X. Vereador, uma situação que aqui quero até um comparativo do senhor. Está indo para a sua segunda legislatura, o senhor conseguiu a aprovação das urnas, aumentou a votação, segue para o período de 2025 a 2028. O que o senhor pretende fazer de diferente para esta nova legislatura, avaliando o que passou e projetando também os próximos quatro anos? Bom, nós seguiremos com a pauta do esporte, avançando principalmente a questão que envolve saúde, saúde preventiva, uma pauta que tem que abranger ainda mais o público idoso de Santa Maria. Então, nós já resolvemos grande parte daquilo que era necessário e demandado pelas equipes esportivas, pelas escolas, enfim, coisas que também envolvem a infraestrutura das escolas, que estão sendo muito bem encaminhadas. Agora partimos por um segundo momento, momento que nós vamos interagir diretamente com a saúde preventiva, para que nós possamos colaborar ainda mais para o desenvolvimento da cidade, tornando as pessoas mais saudáveis por meio do esporte, da atividade física. Em um momento também oportuno, estamos já trabalhando a questão que envolve o saneamento básico. Nós precisamos focar nisso. Eu estive visitando várias regiões da cidade e notei que, em partes, nós temos ainda algo a ser sanado com a coleta e tratamento de esgoto. Isso tem afetado a saúde das pessoas, o bem-estar e também a autoestima das pessoas. É por isso que nós já iremos iniciar esse segundo mandato com essas duas pautas bem específicas para focarmos e sempre buscarmos a solução para isso. Vereador, a gente está se encaminhando para o fim. Tem uma questão que eu perguntei a outros vereadores que integram o novo governo municipal da gestão décimo Lúcia Madruga, o prefeito Rodrigo Décimo do PSDB, do seu partido, e também a própria vice-prefeita Lúcia Madruga do Progressistas. Eles tendem a ter, no mínimo, uma avaliação que se faz seguramente dois terços da próxima legislatura, dos 21 parlamentares. Certamente que isso também é um incentivo para que, no primeiro ano, se dê celeridade àquelas pautas mais caras, mais sensíveis ao próprio governo municipal. De que forma o senhor também quer auxiliar nisso? Bom, eu estive, nesse primeiro mandato, por duas oportunidades de líder do governo. E se o prefeito Rodrigo Décimo e a vice-prefeita, a professora Lúcia Madruga, acharem que eu deva representá-los aqui, estarei à disposição também para ser, novamente, líder do governo, representando, então, a gestão municipal. Por quê? Porque nós queremos criar esse elo, criarmos essas pontes para que nós possamos ser o elo de comunicação com os vereadores, os colegas vereadores. Sabemos aqui que temos uma maioria consolidada em relação ao aspecto político ideológico, mas de forma também a respeitar a independência dos poderes, a respeitar também cada mandato dos vereadores, eu sinto que posso contribuir também para que essa construção seja sempre propositiva no intuito de ajudar Santa Maria. Vereador, agora, antes de a gente se despedir, eu peço que o senhor também deixe uma mensagem, não só ao eleitor de Santa Maria, mas, principalmente, à população santamariense, que agora terá, para o período de 2025 a 2028, novamente, Divago Ribeiro na Casa Legislativa. E o que se pode esperar do vereador Divago Ribeiro nessa nova legislatura? E neste segundo mandato consecutivo? Inicialmente, agradecer aos 2.507 votos que conquistamos para esse segundo mandato, dizer que estaremos sempre presentes, um vereador que está sempre nas ruas, sempre frequentando as comunidades e sempre atendendo a população. A nossa linha de contato é direta. Eu sempre digo que, ao telefonar para o gabinete, eu sempre peço que liguem diretamente para mim, porque nós queremos manter essa linha direta com a comunidade santamariense. E levando, por óbvio, as nossas pautas para que possamos resolver os problemas que são nos demandados. Representamos aqui uma parcela significativa da comunidade santamariense, e é por isso que nosso trabalho vai continuar. É por isso que nós pedimos esse voto de confiança, e graças ao apoio de todos vocês que dedicaram esse voto de confiança, nós vamos seguir esse trabalho por uma Santa Maria cada vez melhor. Nós agradecemos ao vereador Divago Ribeiro, do PSDB, lembrando que o Câmara Entrevista Edição Especial, com os eleitos para o período de 2025 a 2028, traz aqui os 21 nomes daqueles que foram escolhidos no pleito de 6 de outubro de 2024, logo mais eles estarão já na Casa Legislativa, em 1º de janeiro, tomando posse, e com isso os trabalhos que se iniciam aqui. E aí, claro, para 2025, os colegas da TV Câmara trarão aqui o habitual, já tradicional, retrato público, com os mandatários já de posse das suas atividades, aqui na Casa Legislativa, desejar o nosso agradecimento, e você segue acompanhando essa e outras produções da TV Câmara no canal 18.2, e também no YouTube, TV Câmara Santa Maria. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto